Eu te pergunto, qual é a diferença de um matapi para lagosta e para camarão? A diferença é que o funil aqui, olha, ele é bem maior do que o funil do outro camaroeiro, que o funil é bem pequenino, bem fino. Esse aqui não, ele é grandão, pode ir embora. Grandão. Isso aqui, e com isso aqui que a gente ganha dinheiro rápido. Na época, bota 10 matapi desse aí, todo dia a gente puxa um quilo, um quilo e pouco de lagosta. O cara vai só um instante lá no rio e já vem trazendo ela, vivinha, joga no viveiro aí, com dinheiro já está praticamente no bolso. Cabeça fria. Eu sei que uma formiga está praticamente no meu pé. Qual é a época do cupuaçu? É essa época mesmo, só que um deles não jogou, né? É essa época que eu até trouxe da minha do terreno do menino, lá do Timboa, eu trouxe, naquele dia, eu trouxe de longe. Lá em Macapá ou Santana, Jacuto? Diz o nome de alguns que estão... Fábio, você aqui é o Fábio Modesto? Não. Fábio Modesto, aí vai lá na Assembleia. Gente fina. Fábio Modesto. Fábio Modesto. Muitos parentes, tem muitos parentes, muitos conhecidos em Macapá. Diz um parente teu lá em Macapá. Eu vou mandar um alô pra eles aqui. Tem parente, tem tio Stene, tio Stene, por lá, tem a Tia Deusa. Que bairro é lá dentro? A Tia Deusa mora no Pantanal, o tio Stene, tio Stene, mora lá no bairro do Pepe Socorro. Tem muitos e vários parentes que tem lá, pelo Zerão. O bairro do Zerão, eu moro no Mundo. Santana, Santana tem umas tias por lá, tio que mora lá. Masagão novo, tu tem parente? Tem parente ali com o Furo Grande? Não, também não. Só com a parte de Furo Grande. Região de Anajás. Região de Anajás. O pessoal assiste também a gente na parte das ilhas de Apoalha, no Jussara, no Espera, Furo Grande, Vila Lusitana, o pessoal do Seu Duquinha, Matias. É, o de coco. Que é tomado de coco. Tá bom. E essa aqui é a banana do sul, aquela que é pra fritar? Isso, é ela mesmo. Qual o mês dela? Olha, ela varia. Do jeito que ela tá aí, ela vai custar muito. Ela já é soca de balnona, já é tem anos. A minha capim marinho. O chá, olha. O chá disso daqui é muito bom. É um leitezinho. Isso daqui é que se originou o nome lá daquele bairro lá. E bairro grande, hein? Ela tá maior do que o bairro central ali do Apoalha, que é o capim marinho. O capim marinho. Ele é meio áspero, né? Meio áspero. A papila folha, isso daqui é... Jambeiro. Jambeiro. É de jama. VIP, a gráfica mapaense, ali na Salgado Filho. Tá precisando de panfletos, cartazes, cartões de visita pra ontem, mas com qualidade. Então, gráfica mapaense, ali na Salgado Filho, no Santa Rita, o nosso muito obrigado. Agradecer. Não, tem a Najás. A Najás. Vem pra cá criança. Quatro anos, tio. Quatro anos de idade. Como que fez que vinha pro Jurupari? Família, tu era criança, né? Oi. O que fez a tua família? Minha mãe é falecida, aí entregaram com esse padeiro aí, meu pai de criação. Se mudaram pra cá, eu vim com eles, eles sabem, porque ninguém não voltou, eu mostro pra lá nem, meu irmão. Agora a gente já tá com o cara, eles ficam meio coroa, já e... Já fosse lá, já tivesse alguma vez lá, depois de grande, de adulto? Não, não. Não conheço ninguém da minha família, parente, parente mesmo da família da minha mãe, não conheço nem eu. Não sei nem quem é, nem por onde é que ele mora. Ninguém mesmo. Ninguém mora. Ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém. Nada por lá, mano.